Gente, eu não vou colocar sabonete na comida, eu vou fazer um sabonete mousse que eu aprendi lá no YouTube. Pega o sabonete, eu escolhi o Nivea, creme soft milk, sabonete hidratante e rala. Enquanto eu tava ralando o sabonete, eu deixei a água ferver. 250 ml de água. Agora você vem aqui, pega o sabonete, coloca na água e mexe até ele desmanchar todo. Despejei a misturinha no meu liquidificador, vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio e vou bater. Adicionando uma colher de bicarbonato de sódio, quase que não sai, daqui a pouco eu volto a mostrar o resultado pra vocês. Eu tirei do liquidificador, essa vasilhazinha eu já tinha e tá aqui a consistência que ficou o sabonete em mousse que eu fiz. E aí E aí E aí E aí E aí